Música Amigos ligados no Seixo Round, está no ar a edição de número 232 do nosso podcast, a sua resenha quase semanal de MMA. Renato Rebello aqui, como sempre, abrindo alas a semana, vamos falar sobre o UFC 236, um dos melhores eventos do ano, que rolou no último sábado em Atlanta, Geórgia, e dar uns pitacos, aquele exercício de futurologia sobre alguns dos seus principais atores, e para me ajudar temos aqui ele, Lucas Rezende, redator do site BloodElbow.com, e agora habitando Portugal, rapaz, Rezende volta depois da sua mudança do Pará. Como está, meu querido? Já se adaptou ao velho continente? Bom dia, boa tarde, boa noite, Renato, André. Pô, estou do outro lado do oceano, mas não estou morto, lembra de mim aí, galera. Que a mudança foi tranquila, tudo bem, estamos nos encaminhando para uma vida um pouco mais pacata e tranquila aqui nas ruas do Porto. Você está dizendo que Pará é um lugar violento e não pacato, Rezende? Sim. O que é isso? Bom, pelo menos dá para sair na rua com um pouco menos medo de ser morto. Olha só, temos aqui ele também, o grande galã do MMA, narrador do canal Combate, André Azevedo, que agora está também especializando em boxe e futebol, né, querido? É, Renato, aqui a gente tem que bater escanteio e cabecear para o gol, né? Tem que garantir o leite das crianças, não tem jeito, né? Um abraço para você, um abraço para a galera que curte aqui o sexto round, um abraço para o paraense Lucas Rezende, agora português, né, o paraense lusitano, tomando muito vinho do Porto lá para aquelas áreas, comendo muito bacalhau e sardinha no bafo. Ô, André, não sei se você notou, mas agora eu tenho, o canal do sexto round tem mais de 100 mil inscritos, e eu estou um nojo, André, um nojo, subiu para a cabeça, não dou mais bom dia porteiro, né? Meu ciclo de amizades agora está restrito a grandes youtubers, então se levarem patadas... Patadas com ator e atriz de panela agora da Globo. Exatamente, não fiquem chateados se levarem patadas, tá bom, André? Ah, tá bom, isso eu já sabia que iria acontecer, o próximo passo é participar de surubas em Fernando de Noronha, né? É, preciso saber quem são os convidados antes de topar, por favor. Senhores, nunca serão, jamais serão! No UFC 236 tivemos aí, rapaz, lutas interessantes, mas começando, claro, com o grande acho da noite, aquele que, sem dúvida, foi realmente o cara que mais fez, que é o Belal, né, André? Belal Mohamed venceu o Curtis Milender, duas perguntas em uma. O Curtis deu uma fricada porque ele surgiu como se fosse uma grande coisa, até na luta dele com o Capoeira, eu disse que ele era um dos caras mais duros fora do top 15 da categoria até 67 quilos, mas duas derrotas seguidas e quem provou ser duro mesmo, claro, é o Belal, né, André? Olha, eu sempre acreditei que o Belal era muito duro, que o Belal tinha muito volume e ele só confirmou a minha expectativa. Tu curte um Belal com volume, André? É brincadeira da parte. Quando ele fica com sangue quente, ele vai com tudo. Pois é, cara, pois é, se enche de energia e vai pra cima. Deixa eu fazer um parênteses. A análise dessa luta, por infantilidade dos que estão participando do podcast, será apenas piada sobre o Belal. Depois, na próxima luta, a gente... Não, eu posso fazer uma análise verdadeira sobre... Por favor, Rezende. Essa luta. Seja o homem maduro. O Milender, né, ele realmente fez um 2018 fenomenal. Começou nocauteando o Thiago Pitbull, aí venceu o Max Griffin e o Cea Barra Dursada, né, que são três strikers. Então, foram três caras que casaram muito bem com ele e aí criou-se uma expectativa sobre o que ele poderia oferecer no UFC. Contra o Capoeira, ficou essa dúvida, né, porque o Capoeira também é muito conhecido pelo striking, mas ele foi estratégico, derrubou e finalizou rapidamente. E aí, meio que ficou mapeado, né, mostrou-se que ele é meio zerado no solo e o Belal Muhammad apenas se aproveitou, né, estudou a luta do Capoeira e viu que ali era o momento. Ele não tem a mesma proficiência no jiu-jitsu que o Eliseu, mas tem no wrestling. Então, anulou, controlou e venceu os três rounds. O Belal é aquele cara de encher os olhos e a boca. Cara, tu é muito babaca, cara. Olha só, você vê como é que o cara fica... O cara ficou metido depois que virou europeu. Ainda tá chamando o Curtis, que a gente sempre chamou de Milender, o cara tá chamando já de Milender. É, insuportável, né? É um negócio absurdo. Agora, falando numa boa, eu acho ele um bom lutador, cara. Assim, nada fora do normal, mas já fez algumas boas lutas, já venceu alguns bons caras. Venceu aquele... Aquele Dirty Bird lá. O Tim Minsk. O Tim Minsk, que eu acho um cara bom, um cara embaçado de lutar. Venceu o Brown, venceu o Jordan Mink, né, nada lá dessas coisas. Eu acho ele um bom lutador, cara. Achei ele completinho, é um cara que não empolga. Vai ficar nesse meio de tabela, nunca vai chegar no top. Agora, o Milender era um cara que, pô, levava fé, cara. Achava que ele poderia ir mais longe. Mas já apresenta aí uma queda de produtividade de um tempo pra cá. Pois é. Esse é o problema dele. Esse é o problema dele. Pois é, mas é um cara bastante agressivo, né? Mas... E o detalhe é que o Belal treina lá com o Duc Rufus, né? Tyron Woodley, Ben Askin, Anthony Petsch, aquela galera lá de Milwaukee. Mas olha uma curiosidade aqui, meus queridos. Ô, Rezende, vocês sabiam que no peso mosca, que segue de pé, né? Não tá extinto ainda, né? Os que tão casando lutas aí. Você tem quatro brasileiros entre os top cinco. Você tem Formiga, Davidson Figueiredo, Wilson Reis. E agora, o Alexandre Pantoja, que não tomou conhecimento do Wilson Reis no caltaço, né? O Pantoja aí tirou onda, talvez não, né? A maior vitória da carreira dele. E, assim, pode estar chegando um pouco tarde pra festa, né? Um cara super talentoso. Teria total as condições aí de lutar pelo cinturão. 28 anos, 21 vitórias e 3 derrotas apenas. Uma só no UFC, né? E a outra fora do UFC pro GC Formiga. Que é o cara que vai lutar ao Eliminator agora com o Joseph Benavides. Mas tem que torcer pra categoria não acabar, né? Porque se acabar, ele é um daqueles que ficam pequenos, talvez, pro peso galo. O que você achou aí da atuação do Pantoja, Rezende? Fiquei muito surpreso. Achei que o Wilson... Eu não olhei nas casas de aposta se o Wilson era o favorito ou não. Mas, pra mim, ele tinha uma certa vantagem de experiência no UFC. Por todo o currículo dele no Jiu-Jitsu, campeão mundial e tudo mais. Enquanto que o Alexandre é mais aquele lutador de MMA, né? O cara que mistura tudo e vai dali. E o Wilson tava melhorando também o striking dele. Apesar de ele nunca ter conseguido um knockout no UFC, ele vem melhorando as mãos. Já conseguiu alguns knockdowns. Mas acho que ele foi surpreendido, né, cara? Foi uma luta bem curta. Dois minutos e alguma coisa de luta. E o Alexandre encontrou aquela mãozada que levou o Wilson à lona. E ele não teve mais jeito, né? Ele apanhou até, às vezes, interromper. E também o primeiro knockout do Alexandre no UFC. E eu acho que realmente sacramentou ali a posição dele entre os tops. Mas também, assim, se for levar em consideração a galera aí que você falou, dos brasileiros. Ele é o mais fresco, assim, no momento, né? De que chegou mais... Assim, os outros já estão meio... Ui! Ui! Olha ele, cara. Não é fresco, o outro já está mais rodado. O Davidson, o Formiga, o Wilson, todos já disputaram o cinturão. Ou chegaram bem perto, né? O Formiga está meio que se reerguendo agora. Então, ele pode até levar vantagem disso aí também. E no fato dele ser um lutador empolgante, né? Que finalizou as suas duas últimas lutas. Uma coisa aqui que eu estava anotando. André, por favor, xingue o Vinçampro. Outra atuação lamentável, hein, André? Pô, esse cara é um desgraçado, rapaz. É um maldito esse tal de Sampuche, cara. É brincadeira esse cara. Não dá pra confiar, cara. Em nenhum dos dois. Nem no Nikita. Esse que é o problema. O dia aconteceu sem qualquer coisa, inclusive nada. Como diria Rodrigo Tanuri, o Vinçampro, né? Esse é o novo apelido aí. Mas o engraçado é que o Krilov também não se mostrou um cara muito inteligente, né? Porque a dinâmica da luta era o seguinte. O Krilov estava dando um show no Sampro em pé. O Sampro virou alvo estático ali, apanhando. E aí o Sampro botou pra baixo. O Krilov não tem muita defesa de queda. Montou, quase definiu a luta na montada, né? Um cara daquele tamanho sentado no teu peito. Não dá pra ficar muito tempo ali, né? E aí o Krilov sobreviveu, né? Saiu ali na Galega. O Sampro deu um armlock pro Sampro. Mas o Sampro não sabe o que é isso também. Deixou ir embora. E aí, quando voltou a luta de pé, você pensa o seguinte. Bom, o Krilov vai manter na distância e vai meter a porrada no Sampro. Não! Ele encurta a distância e vai pro Klinsch. Aí é quedado de novo. Ele deu mais uma chance do Sampro vencer a luta. Mas Sampro também não é complicado, né? Se não tiver um skate no octógono, ele não se dá bem. O negócio é que agora tá um a um, hein? Tem que ter a trilogia. Deus me livre. Credo. O Sampro, ele vinha bem, né, cara? Ele perdeu pro Globo, depois bateu o feijão. Vinha numa fase boa. Logo depois caiu no colo dele aquela disputa de cinturão interino contra o John Jones. Isso lá em 2016. Foi no FC 197, se não me engano. Não foi isso? Exato. Então, uma luta de cinco rounds. Dali pra frente, cara, ele tava com um hype muito bom, sabe? O Sampro era um cara que tinha aquela von Fluchow, que era um cara que surpreendia. Assim, cara, na verdade, ele nunca passou de um freak, né, o Sampro. É um cara muito grande, é um cara que bate pesado, mas que tem aquele von Fluchow. Mas fora isso, mais nada. Então, acho que foi um choque de realidade pra ele. Daqui pra frente, acho que vai ser mais do mesmo. Acho que vai ser isso aí pro Sampro. Não tem pra onde correr, não. É ficar nessa toada aí. O Sampro tem mão pesada sem ser striker, ele bota pra baixo sem ser wrestler, ele finaliza sem ser bom em jiu-jitsu, né? Pois é. Ele é um saco de gato, assim, né? É, mas você sabe o que é isso, né? É o voodoo, o voodoo haitiano, exatamente. É o voodoo haitiano, é o cramulhão na garrafa, é todas aquelas mandingas que o povo conhece. É a mochila de criança, né? É, é isso aí. É o punhal dentro do boneco fofão, é aquela coisa de rodar o disco da Xuxa de trás pra frente. Na verdade, o Sampro era camelô, cara. Ele era camelô, fizeram esse voodoo e hoje em dia ele tá no UFC. Chegou até disputar o cinturão do John Jones, entendeu? É mais ou menos por aí. Podcast tendo ladeira abaixo, hein, André? Eu ia dizer que, comparando com outro freak dos meio pesados das antigas, ele me lembra o Keith Jardim, que também era isso aí. Não era o strike, mas derrubava. Não era o wrestler, mas não era do jiu-jitsu, mas finalizava também. E nessas ele até conseguiu nocautear o Forrest Griffin. É, pois é. Não é nada, não é nada, não é coisa nenhuma, né? Exato. E o Rezende lembrou bem, né, cara? Ele falou do Keith Jardim, não tem a camisa do Ruas. Se você chuta, eu derrubo. Se você derruba, eu chuto, aquela coisa, né? Pode fazer essa camisa do Sampro, né? O refresco do Chaves, né? É. Pois é. Parece maranja e tem gosto de tamarinho. Tipo isso. Olha só, mas quem foi muito bem também foi o Khalil Hontree, né? Que apelidaram aí precocemente de Faliu Hontree, né? Lamentável esse apelido que o Rezende deu pra ele. Mas tirou onda, deu uma surra no Eric Anders, né? Que apanhou 30 a 26. Eric Anders somou 3 ou 4 knockdowns. Ele, inclusive, foi com bom espírito no Twitter depois, disse que não apanhava assim desde 1986, né? Que foi a data que ele nasceu, né? Então foi o verdadeiro baile. O Khalil Hontree depois foi nocauteado pelo Johnny Walker. Passou um período na Tailândia, né? Pra afiar o Muay Thai, melhorar, né? Em pé. E pareceu... Ele voltou um pouquinho do Muay Thai, né? Voltou afiado, meteu a porrada no Eric Anders. Easy money, né, Rezende? É um dos palpites mais fáceis da noite. Mas vocês teimaram e apostaram no Eric Anders. Eu quero que vocês se lasquem, porque estou voltando ao topo dos palpites, hein, Rezende? Uma era péssima pra mim, hein? Fiz um 4. E o único que venceu foi o Krilov. Mas o querido Khalil Hontree realmente surpreendeu. Eu não sabia que eles tinham feito esse intercâmbio aí na Tailândia. Voltou realmente só o suco puro do Muay Thai. Naquelas pernadas ali que rapidamente tiraram a base e toda a confiança do Eric Anders, né? Que a essa altura realmente já tá merecendo o rótulo de freak, né, cara? São três derrotas consecutivas. Uma delas, inclusive, pra ele, né? Pro querido... Tomou a surra do Thiago Carreta. Conseguiu perder pro Elias Teodoro. Exatamente. E agora... E agora levou outra surra do Khalil Hontree, que pra mim devia ter sido... Foi um triplo 3026, mas eu achei que podia ser até menos, porque naquele round, acho que foi o segundo, que ele levou quatro lockdowns, tinha que ter sido um 3027 e ninguém deu. É, e lembrando aqui o Rodrigo Tanuri, vamos lembrar que o apelido do Elias Teodoro é Afrodite de Peixes, né, André? Tem que sempre lembrar o... É o ring boy do... É... O ring boy. É... O ring boy sendo cogitado pra fazer o próximo filme do Tarzan, né? É verdade. O Hontree, pra quem não lembra, já nocauteou o Gokansaki, é o cara que começou lá atrás com aqueles boates que tinha nocauteado o Anderson Silva na Black House, então é um cara que realmente bate pesado, é um bom striker e tem que ficar de olho nele aí na sequência. E vale lembrar que o Hontree é aquele cara que arregou pra mim, né, no UFC em Fortaleza, né? Mas foi em Fortaleza. E expanda. É, que eu tava entrevistando a Verônica Macedo, que é namorada dele, aí me olhando de rabo de olho, entrevistando ela e tal, a gente batendo aquele papo e tal. Olho no olho, olho no olho, né, bate papo. Olho no... Exatamente, aquela troca de sorrisos numa boa, mas 100% profissional. Aí eu olho assim, tá o Calhoun olhando pra minha cara, eu falei, what's up, man? Aí ele deu um sorrisinho assim, afinou. Baixou a cabeça e saiu. Afinou. Assim, desse jeito. Parabéns. Certamente, viu o seu vídeo com o Arley lá no canal do Sexto Round. Exatamente, viu foto minha com o Cormier, viu meu vídeo, eu quedando o Arley, eu fazendo sombra lá com o Thiago Marreta lá na TFT, entendeu? Aí o cara falou, pô, esse aí eu não... Esse cara eu não vou mexer não, porque esse cara é bravo. Muito bem, muito bem, viu? Temos também, apesar da aparência, temos o poder de intimidar lutadores profissionais. Aprendam, pessoal. Hoje o programa tá bom pra você editar um monte de coisa, já vi que eu não vou participar, se eu tô falando besteira, né, você vai me editar. Olha, eu tô pensando em botar no ar, André, sendo bem sincero. Olha aqui, pessoal, passamos pra luta co-principal, agora vamos falar de negócios, né, porque Israel Adesanya e Kelvin Gastron, uma das lutas do ano, foi um triplo 48-46, eu li agora que foi a luta por cinturão que alguém tomou mais knockdowns na história do UFC, né. Kelvin Gastron levou quatro knockdowns do Adesanya. É, mas o Kelvin Gastron passou, né, levou quatro knockdowns do Adesanya, e apesar disso, se você olhar só a manchete, Kelvin Gastron leva quatro knockdowns do Adesanya, sobrevive até o fim, e Adesanya é campeão. Você acha que foi um vareio, né, mas no quinto round estava 2x2, a luta poderia ter ido pra qualquer lado, e a maioria dos knockdowns foram no quinto round. Mas a grande pergunta que eu fiz, eu já fiz resenha, né, fiz um vídeo sobre o futuro deles, mas eu quero analisar a opinião dos meus amigos aqui. Eu citei, André, que o Kelvin Gastron, perdendo o Adesanya, ele vai dar um passinho atrás na categoria, mas ele provou aí, pra mim, tranquilamente, que ele pode vencer qualquer um. Então, se der pra ele borrachinha, se der pra ele o Jack Hermanson, se o Hermanson venceu o Jacaré, por exemplo, porque eles já lutaram, né, mas se der pra ele o Romero, ele tem chance de vencer qualquer um desses. But, pra ele ser campeão, ele é jovem, 27 anos, né, pra ele ser campeão dos médios, ele ainda tá olhando aí numa nova jornada de mais, talvez um ano, dois anos, se ele ganhar todo mundo. Ele pode, ele pode, se ele quiser fechar a boca, cortar os tacos, os burritos, e o guacamole, o guacamole é bom, né, um abacatezinho é legal. Mas se ele quiser, é, é, fechar a boca, ele já pode chegar na categoria de baixo, lutando pelo cinturão, ou num Tyrell Eliminator. Se pegar um Anthony Pett, se chegar, pegar um Ponzinib, pegar o vencedor de Asuka e Magidal, dependendo do timing aí, e tiver uma boa vitória, ele tá com um Tyrell Shot na mão. O que que você faria, se você fosse o Kelvin Gaston agora? Você pensa o seguinte, bom, eu tenho mais energia, eu tenho mais potência, eu, eu, com peso médio, eu não preciso sofrer, ficar de mau humor, eu provei que eu rendo melhor aqui, ou, vou perder um pouquinho de, de punch, vou ficar um pouco, mais, é, mal humorado, mas, não vou pegar, não vou ter que pegar ninguém de 1,93m de altura, 2,5m de envergadura, e também lá embaixo a resistência é menor. O que que você acha? Um cara, como você citou, da altura dele, do porte físico dele, lutando com caras enormes, de 1,93m, de 1,90m pra cima, a, 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 a porrada que ele toma nessa divisão de peso, é muito mais pesada, por mais que ele tenha queixo, aquilo ali vai minando, vai acumulando dano, vai balançando, chacoalhando. E uma hora acaba, né André, a carreira em curta, você vai acumulando, né? Exatamente, o cara tem 27 anos, ele pode lutar em alto nível, alto nível mesmo, brigando lá no topo da montanha, até os 40, se ele conseguir ali, os 38, 40, se ele conseguir manter um, um bom ritmo de luta, sem apanhar tanto. Ele vai apanhar menos, na 84, mas vai apanhar mais pesado, então eu acho que esse já é um ponto, apesar de aturar, mas tem aquele dano acumulado, como a gente já falou. Eu acho que o ideal pra ele, e concordo contigo, assistir o teu vídeo pós-luta, que ele deveria descer, porque é um cara que tem sobra, por mais que, ah, vai sofrer pra bater 77, não vai sofrer pra bater 77, ele sofre hoje. Se ele segurar a dieta, fizer um corte de peso certo, ele vai continuar com velocidade, com potência, com 77 quilos, tudo depende do trabalho que ele vai fazer, nessa janela, antes de camp, não é camp, é fora do camp. Então eu acho que ele deveria repensar a carreira dele, acho que a maioria da galera sabe, eu tenho uma relação bacana com o Kelvin, a gente troca mensagem, via WhatsApp, mensagem de texto, mensagens carinhosas, muitas vezes, mas nada demais, nada além disso. A gente se fala pelo WhatsApp, eu tava até trocando uma ideia com ele, esses dias de baixar de peso, se ele pensava nisso, se ele cogitava, ele falou que é um plano mais pra frente, mas que ele tava muito focado no peso médio, pelo menos nessa temporada. Depois dessa luta, eu acho que ele pode repensar, isso é um feeling, não é informação, nada, pelas coisas que eu já conversei com ele, acho que ele pode repensar a carreira, até porque ele tá com o Rafael Cordeiro, um cara super experiente, que dispensa comentários. Agora, o que esse garoto tem de macheza, meu amigo, cara, é um monstro, esse moleque é um monstro, você vê o que ele fez, inclusive o Adesanya deu uma entrevista pós-luta, os dois, os dois, nenhum dos dois quebrou, o Adesanya disse isso. Exatamente, só que tudo, isso, o Adesanya disse isso, e o Adesanya tem muito mérito, tá, porque não se deixou levar. Agora, a gente tá falando do Adesanya, adaptado à categoria de peso, 90, quer dizer, o Kevin também tá, mas o cara de 1,93, gigante, invicto, kickbox, com um garoto de 1,75, que tá lutando ali nos caras, entendeu? Eu digo que é mais fácil, entre aspas, pro Adesanya ter essa, esse mindset ali, né, diferente pro cara que tá, tem muito menos valentes, né, frame, é, exatamente. Então, eu acho que vai, vai muito por aí, acho que ele deve descer, e que luta, né, meus amigos, que é isso, aquele quarto, quinto round, foram sensacionais. Concordo contigo, quando você diz que se bater 77 quilos, forte, de forma decente, com uma carcaça boa, o Kelvin Gaston pode vencer qualquer um dessa categoria, inclusive o campeão, o Camaru Usman, tem jogo pra isso, tem mão pra isso, se chegar forte nessa categoria de peso, não tem pra ninguém, cara, eu acho que ele leva, ainda vai levar essa vantagem psicológica, frente aos outros, né, um cara que apavorou uma galera ali, no peso médio, descendo de peso, vai chegar como, como um cara assustador, realmente, a categoria. E aí, Rezende, hoje, Camaru Usman vs. Kelvin Gaston, aonde está o seu dinheiro? Concordo com o André, que o Kelvin tem chance contra o Usman, mas se eu tivesse que botar dinheiro, eu colocaria no campeão. O Gaston é mais completo do que o Usman, tem mão mais pesada, evidentemente, o Usman tem, acho que um knockout no UFC, na carreira tem poucos também, ele é um cara que faz aquele jogo de controle, né, de abafar, de passar de guarda lentamente, tudo mais, eu colocaria o dinheiro no Usman, eu acho que ele não apostaria o cinturão dele em uma batalha de macheza contra o Gaston, de ficar trocando, então ele procuraria derrubar, o Gaston não é derrubável, a gente já viu, acho que ele controlaria, usaria ground and pound, e assim também até minaria o gasto do Kelvin, que em 7x7 é pior do que em 8x4, a gente já viu ele morrendo no gasto, por exemplo, na luta dele contra o Tyron Woodway, então acho que o Usman tiraria a vantagem disso, principalmente numa luta de 5 rounds. É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né? É verdade, mas André, eu queria te fazer outra pergunta aqui, sobre um casamento que vai acontecer, né, Israel Adesanya versus Robert Whittaker num estádio australiano, no segundo semestre de 2019, o que você acha desse casamento? Cara, eu acho sensacional, carnificina pura, vai ser um lutão, cara, e tem que ser num estádio mesmo, tem que ser uma coisa grandiosa, o Itaker e a Adesanya vai ser uma trocação insana, franca entre os dois, e a gente vai ter que se preparar aí para assistir a 25 minutos de porradaria sangrenta entre esses dois, claro que se o Robert Whittaker, que bem, né, cara, porque coitado, o que esse bicho sofre aí com lesões, com bactéria, inflamação, o moleque é cagado, ele está precisando ir lá para o Haiti fazer um vuduzinho para ele, porque está difícil para o Itaker, né, então acho que é uma luta que a gente espera que aconteça, e que seja dessa forma grandiosa, como a gente prevê, agora tem um detalhe, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, vamos sair de cima do muro aí, o Geraldo Alckmin, quem que você acha que é favorito? Ah, favorito, ah, eu acho que o Itaker, acho o Itaker, acho que tem um jogo, acho que tem um jogo certinho, cara, acho o Itaker favorito para esse combate, matou no peito duas vezes o Romero, não é qualquer ser humano que bate no peito, mata o Romero no peito e vence duas vezes não, amigo, então tem que respeitar, tem que respeitar. Quem que você favorece, Rezende? O Itaker ou o Adesanya? Corro com o André, dessa vez eu vou concordar com o André, e o Robert Whittaker também, achei que o Adesanya foi muito exposto, cara, nessa luta contra o Kel, ele entrou com toda uma pompa, né, de ter vencido o Anderson Silva e tal, um dos melhores strikers da categoria, se não for o melhor atualmente, né, o Israel, e contra o Gaston, que é um cara menor, é um cara que tem mais punch, tem as mãos mais potentes, mas não tem a mesma versatilidade do que ele, nem tantos anos, né, dedicados ao Muay Thai, e não sei se também foi um caso do Adesanya ter pensado que o Gaston não ia surpreendê-lo, mas o Gaston surpreendeu, né, e chegaram ao quinto round, realmente empatados, e aí o Adesanya sobrou, e aplicou três knockdowns, e venceu com tranquilidade o quinto round, mas saiu com a cara bem magoada, né, a gente viu, o Adesanya, enfim, tomou um susto aí, venceu, mas tomou um susto. O Whittaker também tem anos dedicados ao karatê e tudo mais, é um tipo diferente de striker, mas eu acho que ele é mais, atualmente ele tá mais solidificado como, assim, campeão da categoria do que o Adesanya atirar esse post dele. E a gente tá falando em Adesanya, tem uma coisa, né, enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, tô dando uma olhada aqui no Twitter, e parece que o Adesanya tá cuspindo maribondo lá no MMA Hour, né, tá falando barbaridades aí do John Jones, do Borrachinha, então tá com a metralhadora giratória ligada, o Adesanya, o que pode ser péssimo pra Ronaldo Jacaré, né, senhor? Ah, com certeza, coitado do Jacaré. Ah, mas o Jacaré já tá fudido que ele vai lutar contra o Jack Hamilton, né? É isso, Rezende, olha o palavreado, isso não pode ser de família, da família neto, vai, e essa luta pra ele não serve de nada, né? Cara, mas isso aí, ó, essa história de, a gente vai entrar depois em Holloway e Poirier, mas eu vou adiantar, essa história de cinturão interino pra mim, cara, virou uma palhaçada, essa banalização, entendeu? André, virou, cara, absurdo, André, posso falar uma coisa? O primeiro é que, sempre concordei que cinturão interino era um absurdo, uma sacanagem e uma coisa descartável, porém, hoje farei um vídeo no sexto round dizendo um contraponto, que eu escutei e achei interessante, então vamos deixar isso pra mais tarde. O outro contraponto é que eu concordo com vocês na análise sobre o, principalmente que o Rezende disse agora, na análise sobre o Adesanya, o jab de direita curtinho do Gaston e o direto de canhota entraram muito mais do que eu achei que eles fossem entrar, então ele tocou muito mais o Adesanya do que eu previa, eu acho também que o Adesanya ficou um pouco exposto, e por mais que o Ita, que ele não tenha a pegada do Gaston, talvez não tenha o background no Rashkin também, mas não vai ter queda nessa luta, até porque o Kelvin Gaston não conseguiu fazer nada no departamento do Grappin, poderia ter tentado mais em alguns outros momentos, e também errou... Poderia ter tentado antes, poderia ter tentado logo, e errou na hora que ele tinha o Adesanya anestesiado ter ido pra queda também, ele teve umas duas decisões ali que não ajudaram muito o Gaston durante a luta, e eu acho que o Ita, que ele é um stiker tecnicamente superior, esquecendo o punch, do que não tão perigoso, mas superior tecnicamente em relação ao Gaston, e eu acho que equilibra muito as ações, eu acho que é uma luta 50-50 no estilo isentão, por favor, Ander. Agora, só um detalhe que você falou do Gaston que fez a escolha errada, eu concordo contigo, mas a gente tem que pensar o seguinte, o cara tava saindo na porrada ali há 20 minutos, entendeu? Então, eu achei aquela queda, na hora eu falei, porra, viajou, era pra ter ido morder o protetor e meter a mão na cara, pra derrubar, pra nocautear. Só que o cara ali já tava no automático, já tava tomando muita porrada, então não condeno essa atitude não, porque às vezes a gente de fora, a gente logo mete o pau e reclama, já fiz isso muitas vezes, mas assim, ali dentro é fogo, é fogo, cara. Você viu, o Adesanya tomou um diretão do Gaston no primeiro round, e no primeiro round ele falou, cara, já fiquei num modo esquisito desde ali, então a gente não sabe, depois de 25 minutos, muita coisa acontece ali dentro, que a gente especula, mas só quem tá ali dentro, que às vezes sabe o que realmente passa na cabeça. É verdade. Se falarem disso da minha mulher, aonde me encontrar nessa vida, se prepara, porque eu vou dar uma mordida no infeliz que falou isso, entendeu? Bom, vamos lá. A luta principal, então, a gente teve aí a conquista do cinturão interino dos leves, pelo Dustin Poirier, Max Holloway provavelmente volta pra categoria de 66 quilos, ficou clara ali uma diferença de força, de pegada, de resistência, teve meio que um choque aí, nessa nova categoria. O Blast, que deve voltar, vai pegar aí o próximo desafiante dos 66 quilos, e o Poirier tá com o Vale e o Tyroshot na mão, mas é que é aquele, se tem um cinturão interino frágil, André, como você tava dizendo, esse é o do Dustin Poirier, que se tiver, capaz de, se tiver uma febre de 37 graus, nego marca, McGregor vs Habib no Magomedov, mas, por enquanto, tá apontando pra Poirier vs Habib em setembro, em Abu Dhabi, vai ter um evento lá, e aí, você acha que, a pergunta é, você acha que o Dustin Poirier, que vem da luta agarrada, tem a base na luta agarrada, mas foi um daqueles caras que se apaixonou pelo nocaute, virou um bom striker, por mais que ele não seja a metralhadora, que é o Holloway, por mais que os golpes dele não sejam os mais em linha do mundo, os golpes dele são bem abertos, angulados, mas pega muito pesado, não cansou em 5 rounds, aguentou a bronca, quando o Holloway aumentou o ritmo também, ganhou em pé, de um cara, de um kickboxer muito bom, você acha que ele tem como segurar a queda do Habib, e em pé, tecnicamente ele é superior ao Habib, você acha que ele é o cara pra matar o rei? Não, não, definitivamente não, acho que o Habib vai amassar o Poirier, não tem condições, apesar de que, eu acho, que essa luta não vai acontecer, tá, eu acho, eu não acredito no Dana White, eu sou cético, quanto as palavras do Dana White, não acredito que vai acontecer essa luta, mas caso aconteça, eu acho que o Dustin Poirier, não tem condições de vencer o Habib, de forma alguma, em pé, é claro, é melhor no boxe, bate mais em linha e tudo, mas, acho que o Habib vai partir para cima dele, botar para baixo, e 25 minutos de moeção de carne, até porque o campo é difícil, porque, por exemplo, se ele for pegar o Habib, provavelmente vai fazer um campo focado no wrestling e tal, defesa de queda, mas ele não tem tempo suficiente, para ficar tão bom nesse setor até lá, ele tem faixa preta de jiu-jitsu, ele pode treinar a guarda dele, treinar os armilopes, os triângulos, fazer guarda, para, para, já viu o Dustin Poirier fazendo guarda? Melhor do que nada, ele finalizou o Max Holloway na primeira vez com o triângulo, É, mas aí, se você fala do, foi da montada para o triângulo, é, se você me fala do, do Ferguson, que se treinar forte ali de costas no chão, tem condições de finalizar o Habib, eu até concordo, mas o Poirier não, é claro, é o que ele vai ter que tentar usar, né cara, só que o Habib mata, peito de pé dos caras ali, mata punho, mata o braço por trás das costas, o cara tem um controle absurdo, eu não acho que o Poirier vai ser páreo, o ideal seria manter a luta em pé, né, mas se ele for derrubado, eu acho que o caminho é tentar alguma coisa da guarda. É, o Rezende então está achando que vai puxar, o Poirier deve puxar o Habib para a guarda então, né Rezende? É, fazer que nem o Pepe. É, pé no quadril, né, pé no quadril, segura, segura a gola e puxa para a guarda, gole manga, pé no quadril. Qualquer coisa, raspa de tesourinha, né André? Isso, raspa de tesourinha. Tem saídas para ele, assim como, enfim, havia saídas para todos, defesa de queda, tentar implementar o boxe dele, como o André já falou, eu concordo, o Habib é rudimentar, ele até que tem a mão pesada, né, ele surpreendeu o McGregor, conseguiu um knockdown, mas bem rudimentar, é obviamente só um recurso para que ele consiga encurtar a distância. O boxe do Dustin melhorou muito nos últimos anos, e agora que ele está no peso leve, também adquiriu muito mais poder de nocaute, se for comparar com quando ele estava no peso pena, então acho que o caminho dele é esse. Se for para o chão, que também não deve, ele não vai conseguir evitar, né, por cinco rounds, acho altamente improvável, é tentar alguma saída pela guarda, tentar um triângulo, o norme lock, acho que vale a pena ele treinar isso daí também, ele é faixa preta, então ele já deve conhecer alguns caminhos, claro que o Habib também sabe muito bem evitar esse tipo de coisa, e controlar a luta, mas é inevitável, é o que ele vai ter que fazer. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, o Rezende. Mas não respeito o Rezende, né, André? Mas não respeito, é tipo isso, é mais ou menos por aí, porra, o cara incestou o Conor, incestou o Aya Quinta, incestou o Edson Barbosa, todo mundo, o Rafael dos Anjos, todos esses, você acha que o Poirier é melhor do que esses caras? Não é, cara, não é, então assim, impossível não é, mas é improvável que ele consiga se dar bem de costas no chão, o único que bateu de frente com ele foi o Tibau, e mesmo assim em 2012, pô, já são sete anos, o cara evoluiu demais, bateu em todos esses que eu citei agora, então assim, acho muito, muito difícil o Poirier vencer, vai depender de um golpe de sorte, mas não vejo o Poirier também um cara com essa mão tão dura, e digo mais, tá, pegou um Max Holloway, mais leve, mais fraco, eu senti o Poirier depois que ele apertou o passo no primeiro assalto ali, que ele deu um vareio no Holloway, no segundo, cara, o Holloway colocou uns golpes na cara dele, que ele ficou meio bambu, isso me assustou um pouco, falei, pô, não é possível que o cara vai entregar a paçoca, mas ele manteve aquele ritmo até o final, mas assim, eu acho que, das últimas chances aí de cinturão contra o Habib, do Edson pra cá, o Poirier, pra mim, tá atrás dele, do Ayacuinta e do Magrégor ainda. É, é difícil acreditar, o Rafael dos Anjos, por exemplo, é um cara que disputou o campeonato mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta, muitas vezes, chegava em quarta de final, semifinal, nunca foi campeão na preta, né, mas é difícil acreditar que o Dustin Poirier vai ter uma guarda melhor que a do Rafael dos Anjos, por exemplo, né, se ele tiver que depender de guarda, de armlock, de triângulo, já é, tá morto, não tem chance alguma, o lance é a defesa de queda, né, se ele consegue parar minimamente de novo, pra quem depende de, o Dustin Poirier é um cara que solta 100% da força em cada golpe, né, aquele cara que é um power puncher, então, um cara que depende da força dos golpes, você vê que ele passou a não incomodar tanto o rolo e a partir do segundo, terceiro round, mas um cara que depende tanto da força, pra golpear em pé, se o Habib passar dois rounds, não precisa nem derrubar, vamos dizer que o Habib não consegue derrubar ele, mas se passar dois rounds ali no single leg, double leg, ele tendo que fazer força, contra a grade, ele perde toda a potência dele, né, e aí também não tem mais o power punch do Dustin Poirier, acho uma luta logisticamente muito complicada pra ele, ou pra qualquer outro, né, não acho também que o Dustin Poirier vai ser o cara para matar o rei, algum complemento, Rezende? É, então, não falei que ele é melhor do que nenhum desses guardeiros, Falou sim, Rezende, jogadores de jiu-jitsu, Falou, falou, falei que era a alternativa que ele tinha, né, uma possível, um vislumbre caminho pra vitória, né, de caminho de vitória é isso daí, né, se ele vai conseguir, provavelmente não, mas ele tem que tentar alguma coisa, né, senão ele vai ficar apático a luta inteira e não vai fazer nada. Gol foi Jesus, não foi Jesus, people! Beleza, pessoal, vamos embalar aqui o nosso podcast dessa semana, não temos o abraço da cobrinha, porque Carrano está na Jordânia, né, se eu não me engano, vai ter evento do Brave por lá, mas meu querido André, um grande abraço, até a próxima edição do nosso podcast, espero que você esteja presente. Obrigado, Renato, abração pro Rezende, hoje o Rezende saiu na porrada aqui hoje, assim que é bom, assim que é gostoso, assim que o povo gosta, e um abraço a todos que acompanham aqui o podcast, e até a próxima, valeu! Ô André, não tendo o abraço da cobrinha, que tal você lançar o abraço por trás? Alguém merece o abraço por trás essa semana? É, o abraço por trás do Daniel Sarafian vai pro Anders, sabe aquele Anders o nome dele? Eric Anders. Eric Anders. Vai então pro Anders, porque ele foi muito burro, né, cara? Tudo bem, já treinei com ele, já finalizei, já nocautei ele, mas vai pra ele, porque ele foi muito burro, tá? Porque era pra ele derrubar. Que legal, que legal, olha, esse podcast tá virando um hospício, um hospício. Eu vou ficar a favor por causa disso antes. É, o cara, o nosso Chico Xavier, né, incorporando entidades. Rezende, um grande abraço, direto de Portugal, espero que você volte mais cedo do que tarde também no nosso podcast. Pô, é só chamar, né, o fuso horário aqui é um pouco esquisito, mas a gente dá o nosso jeito, né, pode ser que um dia eu acabe pegando no sono no meio do programa, mas não seria a primeira vez, né, que isso acontece. Aqui, só botando uma legenda aqui, essa minha foi uma tentativa de imitar o Daniel Sarafian, não sei se a galera pegou aí a... Deu pra entender, e deu pra entender também a alfinetadinha do Rezende em Lucas Carrano, né, não consegue, é mais forte do que ele, né? É mais forte do que ele, é verdade. Impressionante. Mas meus amigos, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado dessa edição, e sigam aí o Instagram do Sexto Round, o meu Twitter, os links estão aqui embaixo na descrição, pra... Eu vou informar quando será a nossa próxima edição do podcast. Abraços e até lá, 100 mil inscritos, hein, André? Já tô imaginando aqui, férias em Ibiza, que mais que eu posso fazer? É, o céu é o limite pra você, e olha só, não vou te chamar mais de Renato, não, vou te chamar de Reneto, com dois tênis. O pior é que vão começar a fazer isso. Obrigado, André. Já ficam de Rodrigo, Marcelo, Thiago, né? Lamentável. Um abraço. It's all over!